O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. E que tapes tem muitos problemas? É evidente. Assim como toda cidade tem os seus, mas morar em tapes é maravilhoso. Essas crianças foram gravadas realmente fazendo um piquenique com toda a naturalidade e alegria que a nossa cidade proporciona. São detalhes do cotidiano de tapes que fazem a gente ter a energia de amar viver e estar aqui. Esse é o objetivo da campanha Isto é Viver em Tapes, que você confere na timeline do Instagram, Twitter e site da Lagoa TV. Existe sempre um lado bom da vida. Experimente trabalhar esse lado e seja feliz. E se quiser participar dessa campanha, mande o seu vídeo ou sua foto para um dos nossos canais, no facebook.com.br Lagoa dos Patos TV, no Instagram, arroba TV Lagoa, Twitter, arroba Lagoa dos Patos FM e também pelo e-mail redação arroba Lagoa TV.com ou pelo WhatsApp 99930 3734 que nós colocamos o seu olhar aqui nas redes sociais. Vamos viver mais em tapes. Use o hashtag Lagoa e se.